É esse louvor que eu vou cantar agora, é um louvor realizado na minha vida, né? É um louvor que me deu a libertação, né? Pra quem eu era, né? E hoje o que eu sou? Na vida que Jesus me colocou, eu agradeço em primeiro lugar sempre a Ele por ter me tirado da vida que eu vivia. Eu estava no poço, lá no fundinho do poço, meu irmão. Mas Jesus me deu a salvação, foi lá e me tirou e me colocou aqui. Amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por Jesus. Ele é o caminho, a minha porta de saída. Foi o meu Jesus, que sarou minhas feridas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por Jesus. Ele é o caminho, a minha porta de saída. Foi o meu Jesus, que sarou minhas feridas. Não conhecia Ele, não vivia com Ele. Mas Ele me libertou, do mundo me tirou, para nunca mais voltar. Hoje a minha vida é dEle, tudo o que faço é pra Ele. Me tornei um adorador, nas mãos do meu Senhor, sou mais que vencedor. Venha pra Jesus, pra você também ser um vencedor. Levante sua mão, meu irmão, e glorifique o nome de Senhor. Declare pra Ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por Jesus. Ele é o caminho, minha porta de saída. Foi o meu Jesus, que sarou minhas feridas. Não conhecia Ele, não vivia com Ele. Não vivia com Ele. Mas Ele me libertou, do mundo me tirou, para nunca mais voltar. Hoje minha vida é dEle, tudo o que faço é pra Ele. Me tornei um adorador, nas mãos do meu Senhor, sou mais que vencedor. Me tornei um adorador, nas mãos do meu Senhor, sou mais que vencedor. Vencedor. Aleluia!